Música Penitelli se reforça a luta do sistema de controle e a tempo cala e a área de Dom Aleixo. Baseado ao acontecimento e a Más Lidon, nem o resultado não se os usuários de Niamate. No acontecimento e a Delta 1, é o desconhecido o António de Jesus. Comandante Penitelli do município de Lihateten, caso Sirene, submeteu-se na proses de investigação e a Polícia Nacional de Investigação Criminal. No parte Penitelli se reforça o sistema de segurança atua a operação e a post-administrativo Dom Aleixo. Música e também temos lido a união, para ser sorte que parte do Centro União Nacional, para atender. Comando do município de Lili é na área de segurança união, e tem medidas de prevenção união, mas envolvimento de polícia união, e de escuadras, nós fazemos reserva, e nós apoiamos o apoio máximo da Unidade Especial da Polícia, Unidade de Polícia Marítima, e nós, o UPF, para atender a atividade, de patrulhamento união, e a tempo cala, tanto Rocareta, e nós, tanto Lauain. Nós temos parte do Secretário de Serviço de Informação Polícia União, no Instituto de Lili, de Serviço de Informação Polícia Nacional, que já está hoje, nós participamos em inimigo, o Ciro Centro de Almas do Mundo, tem que cala, não flora, então nós, hoje, informamos que tem uma patrulha de Ciro, hoje ele responde a lei, e nós fazemos isso, que identifica esse risco, e esse problema. Caso o homicídio resulta, Núncio Suárez Mate, e a domingo, Lourão Tonlulo, Fulano Janeiro, no suspeito J.B., cumpriu na prisão preventiva. No caso ojo Antonio de Jesus, o que é mais desconhecido, acontece na aldeia São José del Tão, segunda semana, mais menos tucu e da madrugada. Napoleão Xavier, Tito Silva, ZMN. Tito Silva, Tito Silva, Tito Silva,